O cara tá me seguindo ainda, maníaco velho Tchau, Tchau, Tchau Eu não pego esse valsh. Agora o pé. Eu não pego esse valsh. 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 O que é esse valsh? Eu não pego esse valsh. Eu já pego esse valsh. E aí, Santarão. Boa noite, mano. Tô com ele na sala de química. Ele parou de usar a serra. Eu não vou dropar essa pallet, não, que eu acho, mano. Ah, ele não sabe que dá pra dar a volta, eu acho. Merda. Ninguém rusha essa pallet sem Indie Fury, mano. Todo mundo dá a volta, cara. Acho que ele só não tem Indie. É, eu acho que ele vai estacionar lá, gente. Tem um amiguinho aí, certeza. Confia que não. E se você não cair, né? Cara, dá pra fazer play de Adreno, vocês conseguem deixar 9-9? Aham, na verdade ela deixa 9-9 ali, e aí eu já tô aí também. O Gus tá do meu lado, acho que dá pra fazer play de Adreno. Mano, ele tomou hit, cês liga. Adreno, Adreno, Adreno. Na real, não é nem tomar hit, né? Tipo, quando a gente estiver no chão e cê estiver correndo, acho melhor ligar. Sim, 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 sim. Não tá novinável ainda. Tá safe, tá safe. Ele trolou muito forte. Pode? Pode? Ô, cês vão abrir onde? Amor, abre esse portão, abre esse portão daqui. Abre esse portão. Eu vou dar a volta pelo corredor e vou pelo meio. É, 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 é. Foi virar você? Eu que tô aqui, sou eu que tô aqui. Tô abrindo. Cadê? Ele tá pelo meio, ele foi pelo meio. Tá atrás de mim, tá atrás de mim. Tô indo pra isso aí, Craving. Eu vou pra isso aí, eu vou pra isso aí. Calma, calma. 50. Não, tá safe. Eu vou dar a volta pelo meio. 60. 70. 80. Meu Deus, eu já ia falar, tem zumbi na porta. Era o Jeff. Vai pegar esse chogo. Tem pra porta, desceu. Eu não acho que chegou a tempo, ele salvou. Esse chogo não tá. Tá embaixo. Ah, show. O que tá fica? O que tá? É, né? Ha, né? Ah, tem no E-Alt. Ah, tem no E-Alt. Vai durar quantos? Trinta e seis? Trinta e seis. Já tô encrencada aqui, mano, do que baixo. Nossa, Trixie, mas aí você não tá se ajudando também. Ah, tem faca ainda, velho. Deixa acabada só. Ah, vim que tá abrindo do meu lado aqui. Ah, não droppou. Ah, ele trolou. Deve estar perto. Nice. Ele não esperou que eu... Ele não esperou que fosse esse. Eu dei a entender que fosse pro outro. Eu sei. Oi. Tá bom.